Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vlog. Se você é novo aqui no canal, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo, tá bom? E antes que eu me esqueça, não esqueçam de deixar o like no vlog de hoje, porque ajuda muito o canal, tá bom? Aí hoje é sábado, gente, eu vou limpar aqui embaixo, vou mostrar pra vocês. Eu quero aspirar, passar pra não estirar o pó, pra já deixar tudo pronto, né, pra semana. E vou mostrar também a mesa nova que chegou, então vem comigo nesse vlog de hoje, tá bom? Bom, gente, o Patrick tá ali cortando a grama, a sala tá bem bagunçada, a casa inteira, né? Deixa eu mostrar pra vocês a mesa, né, que eu falei que ia chegar, gente, ó. Chegou, ele é assim, olha, os pés, né? Isso que tinha vindo errado aquele dia, aí eles trouxeram, olha, ele é assim. Esse aqui é um cartão que a gente vai no aniversário hoje, do filho dos nossos amigos. E aqui, eu acho que eu já comentei com vocês, né, gente, é muito comum você dar dinheiro de presente. Aí nós vamos colocar dinheiro aqui dentro e levar, né? Aí tá assim, gente, a mesa, ó, aqui os guardanapas de pano, né, que vocês sabem, que eu deixo. Coloquei só alguns jogos americanos, porque eu quero ir lá no turco, gente, comprar aquele plástico grosso, lembra? Que eu já tive. Aí aqui no banco eu coloquei essas almofadas, só que essas são da sala, gente. Eu tenho umas capas que eu comprei pra cá. Já, já eu vou trocar, aí eu mostro pra vocês. A gente tava usando essas por enquanto, mas são as da sala. Né, o banco eu já tinha mostrado. E as cadeiras que vão ficar aqui vão chegar quarta-feira, da semana que vem, tá? Ah, eu acho que foi só duas cadeiras que o Patrick pediu. Aí fica uma aqui, mas deixa eu confirmar se é duas. Foram só duas mesmo, tá, gente? Então vai ficar duas cadeiras aqui e três lugares lá no banco. Aí se por acaso chega uma visita, né, tem outra cadeira lá em cima que eu posso pôr aqui. Ou as cadeiras de lá de fora, né, que se tiver calor dá pra comer lá fora também. Agora deixa eu mostrar como eu organizei a estante pra vocês, né? Não tá completamente organizada. Muitas coisas eu só coloquei, ó. Então no geral ela tá assim, né? Aqui eu coloquei dois vasos, um com flor artificial. Aqui eu coloquei fotos, né? Porta-retratos de família. Aqui tem a minha família, né? Ali atrás é o meu pai, né, uma homenagem que ele recebeu na empresa que ele trabalhava. Olha só que gato, gente, que era o meu pai. Aqui a gente fez tipo um cantinho do meu pai. Esse quadro é o que o Patrick encomendou, né? Vocês já sabem a história do Romário. E esse caminhãozinho, gente, ele era xodó do meu pai, eu trouxe, tá? E aí o Patrick até falou, ah, deixa o caminhãozinho perto do Romário. Porque o meu pai era tipo, Deus no céu e Romário na terra, né? Mega fã. Então esse caminhãozinho é da empresa que meu pai sempre trabalhou, né? Que é daquela revista ali. Aqui nós, né, junto com meu pai. Uma das últimas fotos que a gente tem juntos. Não a última, mas uma das últimas. Aqui eu coloquei essa planta, gente, que ela cai. Ela tava lá em cima do armário da cozinha, né? Isso e aqueles dois estavam lá em cima do armário da cozinha. Não sei se vocês lembram. Aí eu tirei, deixei lá limpo e coloquei ela aqui. Aí aqui tem minha plaquinha do YouTube, né, de 100 mil inscritos. O meu aniversário de 33 com o meu pai. Aqui coloquei esse par de vasinhos. E essa hortência é a de lá da frente, gente, ó. Nossa, eu vou até descer ela. Olha o tantinho de água que tem, pessoal. Eu preciso trocar a água dela. Mas eu coloquei ela assim, ó. Olha como ela dura, gente. Tem mais de uma semana. Aí aqui ficou a TV, né? Aqui eu coloquei esse vaso. Que tava lá na porta de entrada também. Com flor artificial. Aqui eu coloquei esse potinho pra chaves. Coisas que ficarem por aí jogadas. E aqui eu, no futuro, talvez eu vou colocar uns cestos aqui, sabe, gente? Aqueles cestos igual eu tenho lá na entrada de palha pra combinar. Mas, por enquanto, eu deixei e tô usando o que eu tenho mesmo, né? Aqui tá eletrônicos. Aqui são fotos. Esse relógio eu preciso trocar a pilha, né? Esse espelhinho aqui eu tô... Ele tá meio sem lugar agora na casa. E aqui são tranqueiras, né? Pra não ficar coisas jogadas por aí, ó. Tudo de bagunça eu jogo aqui. E aqui é coisa de faça você mesma. Minha arminha de cola quente. Essas coisas. Como eu acho essa caixa bonitinha... Aí eu coloquei ela aqui pra não ficar vazio. Aí aqui dentro, né? Uma parte eu já tinha mostrado pra vocês no último vlog. Que é a parte que ficou pra Estela, ó. Ela colocou ursos, coisas de escola. A mochila dela, ela sempre vai chegar e por aqui. Olha só minha torrinha aí. Foi onde veio parar, gente. Alguém tomou posse. Aí aqui eu coloquei livro. Esses são todos os livros que a gente tem, né? Geralmente eu leio umas duas, três vezes. E já dou lá na loja de usados, né? Aqui são coisas que tem que resolver ultimamente. Então, eu não vou guardar pra gente não esquecer. Mas só coloquei. Não tá nada organizado aqui, gente. E aqui eu coloquei pra, tipo, você chegou... Colocar a bolsa aqui, né? Não fica jogada por aí. Aqui são trabalhos de escola da Estela, nessa caixa plástica. Aí agora vamos aqui pro outro lado. Que também não tá organizado. Ó. Aqui papel de presente. Vários fios e cavos que a gente tem que olhar ainda. Porque tem uns que nem funciona mais. Essa caixinha de máscara que tá quase acabando. Coisas variadas. Micelânea. Aqui também micelânea. E aqui eu vou dar um jeito depois de organizar. Porque ficou muito mal utilizado, né, gente? O espaço, ó. Bem grande. Com uma coisinha fina. Aqui também tá bagunçado. Meu fichário do gerenciamento do lar. Aqui, ó. Esses organizadores, eu gosto muito deles. Eu vou pôr todos juntos depois. Coisinhas de faça você mesmo. Aqui também documentos, bagunça. E aqui são a papelada, né? Que eu tenho uma pasta pra Estela, uma pro Patrick e uma pra mim. Tudo que é coisa importante. E esse aqui, ó. É conjuntinho com esse. Só que essa semana foi corrida. Eu trabalhei bastante. Então, eu ainda não tive o tempo de organizar, gente. Eu simplesmente coloquei mesmo. Aí, vou mostrar de longe pra vocês como ficou a estante, ó. Quando a gente tá aqui assistindo, fica assim, né? E aqui tá bagunçado, quer ver? A louça da janta, a gente sempre lava, né? Depois do jantar. Nunca dorme na pia. Mas, eu tenho o ovo que eu fiz agora no café da manhã. A coisa da lancheira da Estela. Esses panos de prato eu tenho que guardar. Coisa pra pôr na lava-louça. Então, eu vou mostrando pra vocês aqui o que que eu vou fazer, tá bom, gente? Não vou poder demorar muito também. Porque a gente vai sair pra ir no aniversário. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou fazer. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. 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 Bom, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Tem o meu link da minha parceria com a Amazon Brasil. aqui na descrição. vai estar sempre disponível. eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês. 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 eu vou mostrar pra vocês aqui. eu vou mostrar pra vocês. 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 gente do céu. eu vou mostrar pra vocês. 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 Obrigado.